Uma das estratégias mais importantes que você precisa saber é como instalar o chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Viés de confirmação é uma experiência subjetiva que você tem em função de uma situação pessoal sua. O exemplo mais simples que eu gosto de dar é aquele do braço engessado. Imagine que você quebrou o braço, machucou o braço e você está com o seu braço engessado. Na hora que você for andar na rua, toda hora você vai ver gente com o braço engessado. Toda hora você vai ver gente com a perna engessada. Então, veja só, você está passando por essa situação peculiar e está com o braço engessado. Pois bem, aí você começa a passear pela rua e você começa a ver gente na mesma situação que a sua. Não significa que o seu braço tem o poder de atrair pessoas com o braço quebrado, não é isso? Apenas que agora a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua atenção está se dirigindo para pessoas que estão na mesma situação que você. Percebe? Então, o viés de confirmação é uma experiência subjetiva. Outro exemplo que eu costumo dar é o da mulher grávida. A mulher estando grávida, ela começa a olhar para a rua, começa a olhar para as pessoas, ela só vê mulheres grávidas, ela só vê lojas de roupas de bebê, de enxoval de bebê, de bercinho, de carrinho de bebê. Então, o viés de confirmação não é nada esotérico, nada fantástico. É apenas uma experiência subjetiva determinada pela situação em que você se encontra. Então, como você faz para instalar esse viés de confirmação na sua mente? Como você faz para ter essa experiência subjetiva? Nós vamos ajudá-lo a fazer isso ensinando a você o que é o Ikigai, o que é o trabalho qualificado, o que é a teoria da motivação 3.0. São três grandes teorias que nos explicam quais são as características da pessoa que trabalha de forma realizada. Quais são as características da pessoa que faz o que gosta. Agora, nós vamos falar apenas do Ikigai. Mas é importante que você saiba que a teoria do trabalho qualificado e a teoria da autonomia 3.0, a teoria do trabalho qualificado, foi criada pelo Howard Gardner, aquele das inteligências múltiplas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele também. E a teoria da autonomia 3.0 foi criada pelo cientista Daniel Pink. Nós não vamos trabalhar sobre os dois agora, nós vamos trabalhar apenas com a noção do Ikigai. Vamos trabalhar brevemente com a noção do Ikigai. O que é o Ikigai? É uma palavra japonesa que vem da tradição japonesa que significa satisfação. Então, a pessoa satisfeita, a pessoa realizada é aquela que tem essas quatro características. É aquela pessoa que fala assim, eu amo isso, eu amo o que eu faço, eu sou bom no que eu faço, eu sou remunerado pelo que eu faço e o mundo precisa das coisas que eu faço. Então, a pessoa que ama o que faz, que é bom no que faz, a pessoa que é remunerada por fazer aquilo que ela ama e aquilo no qual ela é bom, e a pessoa que consegue fazer alguma coisa que o mundo precisa, que consegue ajudar o mundo, consegue ajudar as pessoas, essas pessoas são realizadas. Então, de uma forma muito breve, muito breve, a teoria do trabalho qualificado diz a mesma coisa. Só que ao invés de falar, eu amo isso, ela fala assim, eu tenho um trabalho envolvente. Ao invés de falar, eu sou bom nisso, ela fala assim, eu tenho um trabalho excelente. Ao invés de falar, eu sou pago por isso, ela diz, eu sou remunerado por isso. Ao invés de falar, o mundo precisa disso, ela fala, o meu trabalho é um trabalho ético. Então, são outras palavras para falar a mesma coisa. Na teoria do Daniel Pink, da Motivação 3.0, ao invés de trabalho envolvente, ele fala de trabalho autônomo. Ao invés de trabalho excelente, ele fala de maestria. Ao invés de trabalho ético, ele fala de propósito. E a remuneração, a mesma coisa. Então, eu sou pago, eu sou remunerado para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu sou bom e aquilo que o mundo precisa. Então, a nossa estratégia aqui é tentar fazer com que você perceba qual é o seu Ikigai, qual é o trabalho qualificado que você gostaria de fazer. Por quê? À medida que você consegue definir aquilo que você gosta, eu gosto de fazer isso. O meu sonho é ser piloto de avião. Beleza, você instalou um viés de confirmação extremamente poderoso, porque a partir de agora, tudo que você olhar, você vai ter a sua atenção e o seu foco direcionado exatamente para coisas que dizem respeito a essa sua vontade, que é ser piloto de avião. Então, quando você instala, quando você instala esse viés de confirmação, isso ajuda você a aprender, porque a aprendizagem se torna magnética. Você começa a atrair para si, você começa a ter a atenção voltada para todas aquelas coisas que dizem respeito àquilo que você gosta de fazer, àquilo que é o seu Ikigai. Mas a instalação do viés de confirmação não acaba por aí, porque nós ainda vamos ensinar você a estabelecer metas. E nós ensinamos que as metas, elas precisam ser metas específicas, elas precisam ser metas mensuráveis, elas precisam ser metas alcançáveis, elas precisam ser metas relevantes e as metas também precisam estar posicionadas no tempo. Então, nós falamos de smart metas, o S vem de específico no inglês, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de tempo. Smart metas, metas inteligentes. Então, nós ensinamos você também a como estabelecer essas metas, essas smart metas, essas metas inteligentes. E, além disso, nós sabemos que você precisa estabelecer metas de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo. Pois bem, tudo isso aqui é para criar o seu viés de confirmação. Mas, como se isso não bastasse, nós ainda sabemos que o estudante, para ele ter muito foco, para ele aprimorar a sua concentração, é fundamental que ele defina o seu perfil de estudante. Nós vamos ajudá-lo a definir se você é um estudante visual, se você é um estudante auditivo ou se você é um estudante sinestésico. Depois, nós também vamos ajudar você a definir qual é o seu estilo de estudo, levando em consideração se você é um estudante idealizador, realizador, se você tem um pensamento crítico ou um pensamento teórico. Tudo isso para ajudar você a definir o seu perfil. E, ao definir o seu perfil, você estará potencializando o que nós chamamos de viés de confirmação. Além disso, nós também apresentamos para você a teoria das inteligências múltiplas. Howard Gardner, um cientista cognitivo, detectou 30 anos atrás que há cerca de 8 ou 9 tipos de inteligências diferentes. Eu vou tentar lembrar aqui de algumas delas. A inteligência matemática, a inteligência linguística, a inteligência sonora, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, a inteligência sinestésico-corporal, a inteligência espacial. Alguns falam de inteligência existencial, outros falam também de inteligência pictórica. Enfim, há uma série de inteligências que são diferentes entre si. Nós não precisamos apenas saber a nossa língua e saber o uso da matemática. Infelizmente, a escola só valoriza esses dois tipos de inteligência. A inteligência linguística e verbal e a inteligência lógica e matemática. Mas há outras formas de inteligência que devem ser valorizadas e que devem ser despertadas dentro de você. Talvez a escola tenha causado um grande prejuízo na sua vida, que foi simplesmente potencializar duas inteligências que não são as formas predominantes dentro de você, quando você tem um talento inato para ser, sei lá, alguém que consegue explorar a inteligência espacial, alguém que consegue explorar a inteligência sinestésico-corporal ou qualquer uma das outras que eu listei aqui. Então, nós vamos ajudar você também a definir qual é o seu tipo de inteligência. Para aprofundar mais ainda o seu perfil de estudante, para ajudá-lo mais ainda a construir esse viés de confirmação, você também aprende no nosso curso as habilidades de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha dez grandes habilidades que foram estudadas, que foram tratadas de forma sistemática. E eu apresento essas dez habilidades para que você consiga, de alguma forma, imitar essas habilidades e também despertar um gênio que habita dentro de você. Enfim, todos esses itens que fazem parte da composição do seu perfil têm como finalidade fazer com que você instale dentro de você essa coisa chamada viés de confirmação. Todo esse conjunto de elementos que vão formar o seu perfil de estudante, eles vão funcionar como se fosse uma espécie de campo magnético, de campo magnético, que vão fazer com que a sua aprendizagem se torne mais magnética, vão fazer com que a sua aprendizagem se torne magnética, poderosa. E mais do que ter que ficar martelando coisa chata na sua cabeça, as coisas que você gosta e que estão alinhadas com o seu viés de confirmação, essas coisas começaram a aparecer dentro do seu foco, dentro da sua atenção, na frente dos seus olhos, ao lado dos seus ouvidos. Então, todo esse mecanismo de instalação do viés de confirmação torna a sua aprendizagem muito mais poderosa, muito mais sistêmica, muito mais profunda e faz com que você aprenda de forma extrema. Pois bem, tudo isso aqui que eu falei em alguns minutos é tema de horas e horas nas nossas aulas do curso Como Estudar. Mas, de qualquer forma, apenas essas noções, eu sei que elas já são úteis para despertar em você uma chama que está aí dentro e que só precisa de um pouco de gasolina para virar um grande incêndio de sabedoria e de aprendizado. Pois bem, vamos seguir. Ainda há mais um item que faz parte desse campo magnético que eu chamo de viés de confirmação, que é a construção do domínio básico. O domínio básico é um conhecimento mínimo que você deve ter a respeito do assunto que você está estudando. Se você resolveu ser nadador, se você resolveu ser jogador de futebol, se você resolveu ser músico, se você resolveu ser um cientista qualquer, é preciso que você comece essa sua aprendizagem adquirindo um domínio básico, um domínio mínimo, que é um conhecimento, ainda que superficial, mas é um conhecimento que abrange, digamos assim, o conjunto de tudo aquilo que você quer aprender. Então, eu falo que, se você vai fazer psicologia, é bom que a primeira coisa que você faça no início do seu curso é ler o manual de psicologia. Lendo esse manual de psicologia, você vai ter uma noção do curso inteiro, do curso inteiro e de várias das disciplinas que você vai estudar ao longo do curso. Com isso, você faz um domínio básico. Esse domínio básico é uma estrutura que também, metaforicamente, eu posso dizer que funciona como uma espécie de campo magnético. Afinal de contas, se você tem essa estrutura montada, tudo que disser respeito a esse domínio básico vai ser atraído para você com mais facilidade. É como se fosse uma espécie de rede, uma espécie de anteparo no qual tudo aquilo que você precisa aprender vai ser depositado ali. Então, tudo isso que eu disse até agora é para montar o seu viés de confirmação, para montar esse campo magnético que vai fazer com que a aprendizagem se torne mais facilitada para você. Ao invés de você ficar socando a coisa dentro da sua cabeça, meio que na marra, muitas dessas coisas elas vão aparecer na sua frente porque você tem esse viés instalado na sua mente e isso vai facilitar em muito a sua aprendizagem. Mas tem muito mais coisa para você aprender aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar entre no site comoestudar.com.br coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.